E aí galera, tudo bom? Estou de volta e hoje para te ajudar a escolher a sua hospedagem de suas férias em Búzios, no Rio de Janeiro. Gente, aquela região dos lagos é sensacional e incrível de bonita. Então hoje eu trago para você as pousadas beira-mar mais baratas, tá gente? Hoje eu estou trazendo sim as mais baratas. Vamos dar um olho então nos valores para ver se cabe no nosso bolso. Então se liga, eu sou o William Silva, muito bem-vindo. Você está no canal do Jornalista Aventureiro, agora de vinheta nova. Lembrando então gente que os valores que eu trago hoje fazem parte de uma cotação que eu fiz no dia 23 do 8 para diárias do dia 29 de novembro ao dia 4 de dezembro de 2021, tá? Vamos para a nossa primeira dica. Olha só, deck de Búzios pousada. O quarto duplo, gente, a diária para o casal ficou a 251 reais. Mas se você está sozinho, tem um preço melhor sim. Olha só, esse mesmo quarto duplo para uma pessoa a diária cai para 226 reais, tá? Só achei cotação, disponibilidade de quartos duplos, tá? Esses valores já incluem o café da manhã. Por lá tem duas piscinas. Olha só a estrutura. Tem serviço de bar, tem estacionamento e também tem restaurante. Ou seja, dá para ficar o dia inteiro lá curtindo o beira-mar e a pousada, não é mesmo? Sim, é beira-mar, gente. Está em frente à praia de Tucuns. E a 8 quilômetros do centrinho de Búzios, onde tem a Orla Bardot. E a 32 quilômetros de Arraial do Cabo, onde você tem que conhecer, tem que passar lá para curtir aquele caribe brasileiro. Fechou? E aí, gente? Está gostando das nossas dicas de hoje? Então, me ajuda? Me ajuda de verdade? Deixa aquele super like para mim. Quanto mais like vocês deixarem, mais o YouTube vai entender que esse é um vídeo legal, um vídeo útil. Vai recomendar para outras pessoas. E todo mundo vai planejar as férias com mais facilidade. Não vai errar e também não vai gastar dinheiro, tá? Se inscreva também, gente. Isso é muito importante para mim. Compartilhe com os seus amigos, que aí você vai me ajudar e vai manter o canal. Fechou? Vamos continuar então com as nossas dicas de hoje. Pousada Oceano de Búzios. Olha essa dica, eu gostei. Quarto duplo, a diária para o casal, R$279, tá, gente? Quarto triplo, com vista para o mar, a diária para três pessoas, um pouquinho mais salgado, R$451, tá, gente? Já a diária para quatro pessoas, num quarto com vista para o mar também, gente? R$617, tá bom esse preço? Comenta aí o que você acha. E esses valores já inclui o café da manhã, tá? Vamos ver a estrutura, olha só. Tem piscina, tem serviço de bar, tem restaurante e também tem estacionamento. Muito importante para você que vai alugar carro. E a localização, gente, está em frente à Praia de Tucuns. Ou seja, dá para você ficar o dia inteiro lá curtindo a estrutura e também a praia, fechou? A localização está a oito quilômetros também do Centrinho de Búzios, da Orla Bardô e a trinta e dois quilômetros de Arraial do Cabo, onde você tem que visitar, fechou? Se você quiser dar uma olhadinha nas pousadas de Arraial do Cabo, eu vou deixar um link aqui embaixo e na hora que terminar esse vídeo, você dá uma passadinha por lá que você vai ver aquelas pousadas bem em conta, fechou? Agora eu falo para você de Apa Pau Brasil, gostei muito dessa estrutura. A diária no quarto duplo, para o casal, gente, R$341,00. Você encontra preço bem menor que isso aí durante outros meses, tá? O quarto triplo está mais em conta para três pessoas, R$359,00. Já a diária para quatro pessoas, R$529,00, tá, gente? Esses valores, já inclui o café da manhã, mas se você quiser pegar um serviço meia pensão, olha só, tem janta também incluída no pacote, se você quiser. O quarto duplo com meia pensão, então, fica R$440,00 para duas pessoas. O quarto triplo, a diária fecha, então, R$508,00 com o jantar. E para quatro pessoas, gente, R$749,00 com janta para todas as pessoas, tá? Olha só a estrutura, gente, tem uma piscina com uma visão para a praia sensacional. Tem bar também, tem estacionamento. E olha só, é beira-mar, está em frente à Praia das Caravelas de Búzios. É praticamente uma praia particular para você curtir as férias e descansar de verdade, tá? Olha só a localização, a 15 quilômetros do centrinho de Búzios e a 29 quilômetros de Arraial do Cabo. Gente, lá em Arraial do Cabo tem umas praias sensacionais, incríveis. Você tem que visitar, fechou? Agora eu trago para você as dicas do Hotel e Pousada Brava Club. Olha só, a diária para duas pessoas em um quarto com vista para o mar, R$404,00. Eu gostei desse preço com vista para o mar, tá? Já a diária para três pessoas no quarto triplo com vista para o mar também, R$581,00. Já a diária para quatro pessoas num quarto normal, convencional, R$714,00. Tá bom esse preço? O que você acha? Ah, já inclui o café da manhã. Olha só, tem duas piscinas, bar, restaurante e também estacionamento. Ah, e olha só, aceita pet, mas tem custo adicional, tá bom? Tem estrutura beira-mar, gente, uma bela de uma estrutura beira-mar em frente à Praia Brava de Búzios, tá? Olha só, a localização está a 25 quilômetros de Cabo Frio. Lá a praia famosa é a Praia de Peró e das Conchas, muito bom. E a 40 quilômetros de Arraial do Cabo. Tá perto, gente? É quase uma horinha, você está chegando lá para curtir a Praia do Pontal do Atalaia, que é um lugar que você tem que conhecer, fechou? Agora, pousada Vila Rás. Olha só, a diária no quarto duplo para duas pessoas, R$400,00, tá? Já o quarto triplo, a diária para três pessoas, ficou R$520,00. Esses valores, gente, já inclui o café da manhã. Tem uma estrutura muito boa, excelente esta pousada, né? Pelos preços. Tem duas piscinas, tem serviço de bar, não tem restaurante, mas tem serviço de quarto. Então, fica tranquilo. Tem estacionamento e também estrutura beira-mar. Olha só, gente, a localização está em frente à Praia de Manguinhos e praticamente ali do lado da Praia Rasa. Está a 9 quilômetros do centro de Bússios e a 33 quilômetros de Arraial do Cabo, tá? Então, fica aí a dica, fechou? Colônia, parque e hotel. Olha só, a diária para duas pessoas no quarto duplo, R$441,00, gente. Já o quarto triplo para três pessoas, R$459,00. Está compensando mais esse quarto triplo, tá? A diária para quatro pessoas num quarto com vista para o mar, R$567,00 a diária, tá? Esses valores também já incluem o café da manhã, tá, gente? Na estrutura tem piscina, tem bar, tem restaurante, muito bom. E olha só, não tem estacionamento, tá, gente? Então, se você vai alugar carro, não dá para pegar essa hospedagem. É beira-mar, gente. Está entre a Praia de João Fernandes e a Praia de João Fernandinho. Gente, uma localização muito bela com vista sensacional para o oceano, tá? Olha só, está a 27 quilômetros de Cabo Frio e a 42 quilômetros de Arraial do Cabo, tá? Esse hotel já fica ali na região perto do Centrinho de Bolsos, fechou? A próxima dica, então, é pousada Vila Rafael. Esta é a mais cara que eu trago hoje, mas também tem uma estrutura super luxo. Olha só, o quarto duplo para duas pessoas, a diária ficou a R$604,00, tá? Já o quarto triplo, a diária para três pessoas, R$1.111,00. É para quem tem grana, né? Olha só, já incluiu o café da manhã, tem piscina, tem bar, tem restaurante e também tem estacionamento, tá, gente? É beira-mar, sim, tá, gente? Está em frente à Praia da Ferradura, super famosa esta praia em Búzios. Está a 3,5 quilômetros do Centrinho ali de Búzios e a 36 quilômetros de Arraial do Cabo, tá, gente? Então, espero ter te ajudado a planejar as suas férias para Búzios, aquela região dos lagos, gente, Cabo Frio, Arraial do Cabo. Tem vários vídeos aqui embaixo que eu vou deixar com dicas sensacionais para você planejar as suas férias e não errar. Gostou do vídeo de hoje? Então me dá aquele like, gente, te ajudei de verdade, se inscreva, compartilhe com os seus amigos que aí eu vou ficar super felizão e vou trazer muito mais conteúdo para você planejar as suas férias e não gastar dinheiro à toa, fechou? Até mais, tchau, tchau!